O que Elisandro? Ah, mas tem dois BAT, tem um BAT, tem um quadriciclo e tem um 801 Não BAT, não, quadriciclo não, 801 Quadriciclo? Eu acho que não consegue contratar essa aqui não É quadriciclo Ah, sério? Tem Eu acho que a gente tinha que jogar o joguinho que dava mais XP e dinheiro Bora, bora, depois elas vão fazer aquela... Cara, o mais importante é a gente se divertir, velho É, divertir você coloca personalizado, daí quem não tem o level alto, se fode Vamos fazer a próxima... Fala no poderes, Tom Oh, alguém voando atrás de mim Alguém deu um pulo atrás de mim ali Kikou Fui eu Tô só na reta aqui do show Chris, ó Eita Puta Puta que pariu